É igual um beat do Distinto, sem o Freud, ou pior, um beat do Pedro Lotto, sem o pré-dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita, em qualquer canto nós se encaixa e se agir 1, 2, 3, Vitibox Nacional! 1, 2, 3, Vitibox Nacional! Valendo! Big! Todo mundo! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.